Salve nerds galera no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece Todo sábado eu tô trazendo um especial de One Piece Onde eu tô falando sobre os arcos passados A gente tá indo desde o primeiro arco lá do Romance Down Até o All Cake, pois é o bagulho vai longe pra caramba E a bola da vez é o arco do Baratie Onde aconteceu diversas cenas épicas Difícil até de escolher uma cena épica aqui Porque teve várias cenas incríveis né Peço perdão se vocês estiverem ouvindo alguma música além da que eu vou colocar de fundo Porque tá rolando de um lado da rua funk e do outro pagode Aqui tá meio embolado o negócio, mas enfim Sem maiores enrolações, vambora pro vídeo Vamos começar então com o episódio 19 O episódio 19 é um flashback do Zoro Onde a gente vê cara, como é que ele ficou Como é que ele tá trilhando esse caminho Por que ele começou a trilhar esse caminho todo aí de brabeza que a gente vê E assim, a gente não conhece 100% passado a infância do Zoro Mas a gente conhece a partir daqui né Onde ele acaba duelando monstruosamente contra a Kuina Que é uma garota que sempre ganha dele nos duelos Não tem o que fazer né E acontece que assim Eu gosto da ideia dela influenciar o Zoro a ser o melhor espadachim possível Eu gosto que ela é uma espadachim muito braba na obra Mas aquela desculpinha de que Ah, ela não pode ser a herdeira do Dojo porque ela é mulher Eu sinceramente não consigo engolir Por razões de One Piece cara Tipo, é One Piece Acontece várias coisas loucas nessa história toda E assim, falar que só porque ela é mulher ela não poderia herdar um Dojo É meio... É uma forçação de barra do cacete, tá ligado? Nessa obra especificamente não tem essa desculpa Não tem como né Pô, pelo amor de Deus Mas enfim Acontece que pelo menos serviu aí pra mostrar então Essa infância aí do Zoro né Que a gente ainda não sabe completamente até hoje E também vale mencionar Que a gente acaba conhecendo dois personagens aí no Arco do Baratie Que são meio figurantes e tal Eles ficam meio sobrando Que é o Johnny e o Yosaku né Eles eram caçadores de recompensa também E eles são aí Eles são chegas aí do Zoro né Eles fizeram meio que uma parceria já em algum momento aí com o Zoro É óbvio que o Zoro carregou ele nas costas Mas aí né, outros 500 É pra outro dia E acontece então que finalmente a gente chega no Baratie Que é uma embarcação diferenciada no meio do mar Que funciona como um restaurante né Ali boiando no meio do Dist Blue bizarro pra caramba E acontece que assim cara É um lugar bem interessante pela sua dinâmica Porque os garçons e os cozinheiros Eles são piratas Alguns eram piratas Outros já foram já prisioneiros né Comitando outros crimes E o Zef Que é o chefe mestre cuca ali da parada toda Ele é... Pegou essa galera toda e transformou eles Deu uma vida digna pros caras né Transformou os caras aí Em... Em... Em garçom Em cozinheiro e tal Mas não se enganem Apesar deles fazerem esse papel meio... Seria tosqueira né Pra comparar assim pra obra de One Piece Os caras ainda são piratas Ainda tem o histórico de ser carrancudo Truculento e tal E muita confusão pode rolar Por causa dessas... Dessa dicotomia né E assim... Tem que... É aqui onde aparece justamente o Sandy Nosso querido cozinheiro aí dos Mugiwaras E assim... Ele é exatamente a descrição do local cara Ele não leva desaforo pra casa É como qualquer outro aí... Funcionário do Baratie Com uma exceção Na verdade duas A primeira é que ele não aceita Desperdício de comida O que ficou bem claro Quando ele deu uma surra épica No Full Body Que era um tenente da marinha na época Depois ele perde a patente Se eu não tô enganado Inclusive ele fica Meio que fazendo uma parceria com o Jungle No resto da história E assim... Cara... É assim... É... O Full Body é um cara que você ama odiar Sabe? Ele é nojento Sacou? E assim... Ver o Sandy batendo nele Por causa daquela treta que teve de comida e tal Foi sensacional cara Foi maravilhoso Sinceramente Dar uma massageada assim Num ego né? Gostoso Hehehehe Mas nem tudo são flores né? Já que... É... Por causa do Full Body O Ruffy acaba arrumando confusão com o Zef E... A gente também tem... Aqui... O... Gin... Né? A aparição dele aqui Morrendo de fome e tal Implorando por comida Todo mundo já sabia que ele era problema Né? Ainda mais ali depois que o nome do Don Krieg É... Mencionado né? Ele faz parte da tripulação do Don Krieg E ninguém quer dar comida pra ele Só que o Sandy acaba oferecendo comida Mesmo depois do cara ser escorraçado Né? E aí ele traz Por consequência O restante Da... Da frota ali Vamos dizer assim Do Don Krieg O que sobrou dela E aqui a gente vê primeiramente Que essa galera tá toda ferrada né? Tá toda quebrada Mas que é muita gente Né? Só é assim É uma quantidade insana de pessoas Que aparecem ali Se não me engano são 100 pessoas Alguma coisa assim Né? E o Don Krieg chega todo mandão E tal Ele é aquele cara Aquele capitão de navio Que ele manda pra cacete Né? Ele enche a boca pra falar merda E assim Ele começa a cobrar Comida e mantimento Inclusive ele pensa até Em ficar com o baratier pra ele Pra usar como navio E tal Acontece que eles foram Para a grande linha Que é pra onde o Rufi Tava querendo ir Só que Assim O lugar é meio complicado Né? Ele é muito mais problemático Que isso de Blue E o Don Krieg Mesmo tendo uma frota De vários navios Ele era muito poderoso Em questão de Vamos dizer assim Serviço braçal Podemos dizer assim Né? Em questão de De números De pessoas Né? No bando dele Era gigantesco Praticamente um Yonkou Se você botar no papel Aí ver o número Das tripulações E acontece Que Ele acabou encontrando Problemas Na Na Lá na grande linha E também vale mencionar Aqui o Zef Né? A gente acaba vendo Um flashback dele Do Sanji Aqui Que o Zef Acaba cozinhando Pro pessoal do Don Krieg Pra não ter problema Quando ele vê Que a galera Tá com fome E tal E assim É muito legal De ver o flashback Do Zef E do Sanji Como eles se conheceram Por que que eles não negam Comida Para as pessoas Por que que eles não gostam De desperdiçar comida Né? A gente acaba descobrindo Que o Zef Ele era um pirata Inclusive na grande linha Né? Ele era Se não me engano O nome dele era conhecido Como Pé Vermelho Ou Perna Vermelha Porque O perna dele Atravessava as pessoas Igual uma espada Né? Furava os outros E assim Ele tinha muito orgulho Desse título Ele era um pirata Muito poderoso Pra época dele Só que acontece Que Ele acabou aí Numa incursão Onde inclusive O Sanji Tá no navio inimigo Onde ele acaba invadindo É Acaba sofrendo um acidente Ocorre um naufrágio E o Zef E o Sanji Acabam ficando ilhados Né? Morrendo lá De fome E assim O Zef Ele acaba Comendo a própria perna Enquanto o Sanji Acaba comendo lá Alguns pães Com bolor e tal Os pães meio mofados E tal E assim Cara Foi bem triste de ver Foi bem emocionante De ver esse flashback Um dos flashbacks Mais tristes De One Piece E assim Cara O cara teve que comer A perna Que ele tanto se orgulhava Tá ligado? É sinistro Foi um negócio Tenso Eu achei tenso Na moral Essa parte aí E acontece Que por causa disso Né? Eles acabam Concordando Então Em fazer Uma espécie De Restaurante O sonho Na verdade Do Zef Era um sonho Já dele Montar uma espécie De restaurante A céu aberto Ali No meio do mar Pra ajudar As pessoas Pra saciar A fome das pessoas Em viagem Bem interessante Essa ideia dele E vale mencionar Também O All Blue Que é o sonho Tanto dele Quanto do Sanji De encontrar Encontrar esse lugar Que seria Um encontro De toda a vida marinha De todos os peixes E tal De todo mundo É uma coisa Meio utópica Que nunca foi bem Explicado na obra Mas que Tem a especulação De que no final Do caminho O Sanji deve Encontrar O All Blue É o que se espera Pelo menos E acontece Que O Zef Então acabou Criando esse baratia Por causa disso Por causa Toda essa treta Envolvendo Naufragia Fome E tal E por isso Que ele E o Sanji São desse jeito Eles não negam Comida Para as pessoas Mas bom A gente tem que Também entender Por que Que a galera Do Donkrig Tá toda quebrada E o motivo É o Mihawk O Mihawk Encontrou com A frota Ali do Donkrig Assim que eles Chegaram na Grande linha E mano Não deu muito certo Não Não deu muito certo Não O Mihawk Que é conhecido Como Noob Hunter Pelo público Já que ele sempre Quer enfrentar O cara mais fraco Do outro lado Mesmo ele claramente Podendo derrotar Vários caras Fodões Na obra E assim Cara Ele não perdoou O Donkrig E companhia Ele destruiu A galera E ele acabou Então seguindo Para terminar o serviço Acabou seguindo ali Para terminar o serviço Do pessoal E assim Acaba servindo Pelo menos Para que ele Encontrasse o Zoro O Zoro Que tá aí Nessa alçada Para ser o maior Espadachim do mundo E o Mihawk Ele é o maior Espadachim do mundo Ele é o cara Mais sinistro Em questão de Espadachim Vai Isso gera um duelo Ali sem precedentes Onde o Zoro Ele é muito forte Mas mesmo assim Ele não significa Nada Para o Mihawk Que consegue Para ele Usando uma faquinha Cara É o máximo É o supra sumo Da humilhação Que o Zoro Passou aqui Sinceramente E assim Não tinha como O Mihawk Tá em outro patamar É basicamente isso E no final Ele acaba Usando a espada Dele mesmo Contra o Zoro Mostrando ali Uma espécie de respeito Só que O Zoro Não tava conseguindo Lidar direito Com uma faquinha Você acha que ele ia Conseguir lidar Com a espada Pois é Acabou aí GG Foi quase F Para o Zoro Inclusive ele tomou O golpe final Ali de frente Para morrer Com honra ali E assim A gente espera Até hoje Uma revanche Digna Entre eles Mas até o momento Nada 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 Tipo isso E acontece Que a gente viu Uma das coisas Que reflete A grande linha A grande linha Tem perigos Muito maiores Do que East Blue Por exemplo Bem interessante De ver isso aí E cara Claro que a gente Tem que falar aqui Do Don Krieg E companhia A gente tem aí A tripulação dele Que não é tão forte assim Senão o Mihawk Não teria nem Fichado briga Mas assim Algumas pessoas São meio tosqueiras A maioria do A maior parte Da tripulação dele É bem inútil Como o Pearl Por exemplo Que é meio tosqueira Cara é muito tosqueira O design desse cara É um cara ali Com um traje Meio de ferro Sei lá Que ele fica atacando fogo No navio inimigo Basicamente Se estendeia E sai correndo No navio inimigo Essa é a função Do cara No exército Ali do Don Krieg É muito louco Tem um outro combate Também do Sandy Que é contra o Gin Que é muito legal De ver cara Porque o Gin Ele é muito forte O cara tava morrendo De fome No início do arco E agora ele tá lutando Contra o Sandy Até que de igual De igual pra igual Se você for parar bem Pra ver ali bem E é claro A gente tem que mencionar O próprio Don Krieg Que assim Ele é muito traído Ele é muito tuas caras Ele não perde a oportunidade De sacrificar o pessoal Do próprio bando Tanto pra fugir do Mihawk Quanto pra Vai atingir seus objetivos Como por exemplo Ele usou munição venenosa Contra a galera ali Do Baratie e tal E acertou uma galera dele Também Ele acertou os próprios Homens ali E assim Não se importou Nem um pouco com isso Ele não tava nem aí E claro Tem que mencionar Que a armadura dele Que é o diferencial Ele tem uma armadura Toda dourada Reluzente Bizarra ali Que tem de tudo Desde munição venenosa Artefatos explosivos Tem trabuco de tudo que é lado Nos braços No corpo Nas costas Sei lá Em tudo que é lugar Tem arma Né O cara é praticamente O Homem de Ferro Do One Piece É basicamente isso E eu não duvido não Que seja realmente Baseado no Homem de Ferro Não duvido não Mas acontece que Cara Ele tem de tudo De tudo ali Um arsenal inteiro A disposição dele E quem puxa a briga com ele Quem enfrenta ele no final É o Rufy Né Um assim Nossa Combate muito legal Onde eles disputam Quem tem realmente Mais vontade De ser o maior pirata De todos Mano É uma briga assim De vontade Incrível Incrível esse combate Com um final surpreendente Já que no final das contas O Rufy acaba ganhando Do Don Krieg Ele acaba Levando a melhor Mas o Don Krieg Ele não Aceita ficar no chão Ele se levanta E ele continuaria lutando Provavelmente até a morte Com o Rufy Só que o Ginn Acaba salvando ele Então na verdade O Rufy tecnicamente Não ganhou do Don Krieg Vai A luta na A luta foi interrompida Vamos dizer assim Né E a gente nunca mais vai ver Provavelmente A continuação dessa história Porque o Don Krieg Desapareceu na obra A gente não sabe também Mais sobre ele Igual o Kuro também Mas assim Foi bem interessante De ver essa parada E o Ginn Mostrando Uma altíssima Lealdade Porque na moral Depois de tudo que o Krieg fez Nesse arco Na boa Se eu fosse o Ginn Eu teria já tomado Já Essa tripulação Do Don Krieg De assalto Principalmente nesse final Mas assim O Ginn é extremamente leal Um dos personagens Mais leais Que existem Na obra de One Piece Não estou nem zoando O cara é realmente Muito leal Quem vê o arco Vai ficar assim Mano Como assim Você ainda está defendendo Esse cara É um insulto A minha inteligência É tipo isso E acabou então Que no final da história O Ruffy consegue Recrutar o Sandy Meio que acontece ali Todo um salseiro Que a galera do Baratinha Inventa Para poder expulsar o Sandy Porque eles não querem Se despedir dele Então eles tentam Expulsar ele Para ficar de mal Mas não adianta A galera Acaba tudo se resolvendo Em lágrimas E agradecimentos Tanto o Sandy Com os funcionários E o Zef Como os próprios funcionários E o próprio Zef Com o Sandy Bem legal Bem bonito de ver Esse negócio aí E o próximo arco Será o Parque Arlong E a gente já começa Com a Nami Chegando lá No Parque Arlong E depois de Vamos dizer assim Fazer mutretas Com os Mugiwaras Mas isso aí É papo para outro vídeo Espero que vocês tenham gostado Comentem aí Os comentários são de vocês Se inscrevam Compartilhem Deem uma moral no Padrim Fale comigo no Discord Valeu Nerds Fui E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto